Tinha que ter corrido atrás disso aí em 1990. Como é que eu vou comemorar o Mundial de 51? Uma coisa que apareceu agora, sim. Vai lá no Japão e ganha que é mais justo. Eu sou Bolívia! Editor desse impedido. Suera sem limite, se não aguenta tá furido. Eu sou Bolívia! Peraí, 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 peraí! Antes de continuar esse BTS que você tá vendo, eu vou pagar o que eu tô devendo aqui pro Rio de Janeiro, que é o desafio do BTS do Juninho. Tem vascaíno aqui hoje? Porra! Não! Não! Tem um aqui, tem outro aqui. Esses guerreiros aqui estão de parabéns. Palmas, palmas, palmas. Mas porra, primeira vez que tem o desafio do Bolívia Talk Show, que tem uma meia dúzia de doze, meia dúzia de uma dúzia. Eu quero saber quem bate falta aqui. Quem bate falta? Eu bato pra caralho. Quem bate falta? Então é o seguinte, eu vou deixar todo mundo participar. O melhor batedor vai ganhar a camisa autografada do reizinho aqui, Juninho Pernambucano. Bora! Eu vou ficar lá no gol só como referência pro batedor, eu não vou na bola não. Só quero saber onde a bola vai entrar, beleza? Vai Juninho! Ih, primeiro já foi mal, hein? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei... Chisca, xisca. Uuuuh! Ó, por enquanto o Gostinho ta ganhando, hein? Passando a barreira, hein? É Camelo Foi bem Camelo, foi bem Ao infinito e além É o seguinte, o último BTS que teve, os caras reclamaram que o voto popular só votaram na mina porque era uma mina, todos escravoceta, certo? Então eu vou aqui decidir por mim mesmo quem eu acho que merece ganhar. Eu acho que por três motivos merece ganhar essa pessoa. Primeiro porque é Vascaíno. Segundo que meteu uma bola na trave boa e a segunda buscou o ângulo que é o cabelo. Cabelo, palmas no cabelo. Cabelo, você merece, caralho. Vascaíno, colou aí. Essa é a maior ideia errada. Mas o menor que também fez dois gols também merece. Cadê o menor? O menor também merece, vai ganhar a bola, beleza, menor? Palmas pro menor aqui, certo? Então valeu, pessoal que colou aqui. Rio de Janeiro, próxima vez a gente vai fazer uma festa maior. Continua com o BTS aí agora. Ai, 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 Brasil mais um BTS pesado aqui pra vocês. Se vocês pediram, vocês insistiram. A gente foi buscar o homem lá no meio do mato, pescamos ele lá e trouxemos aqui. Marcão, bate palmas pro Marcão quem está aqui vai, o Marcão merece, bate palmas aí pro homem. Aêêêê. Pô, Marcão é uma honra ter você aqui, é um prazer, você é um cara difícil né, eu falei com Alex, ele falou assim. Como vocês conseguiram tirar o homem lá de Oriente pra vir dar entrevista? Porque ele não dá entrevista pra ninguém. Dou, mano. É que eu trabalho, né, velho? Dá pra ficar dando entrevista o dia inteiro. Você trabalha hoje, agora é mestre cervejeiro. É isso. A cerveja do Marcão, né? Você que é o, tipo, o sommelier da cerveja, que fala que se tá bom, se tá ruim. Fui já. No começo, quando eu tava desenvolvendo a receita junto com o pessoal da Walfenger, eu era mais. Agora eu tô de leve, né? Agora eu sou consumidor. Já chamou uns boleiros aí pra... uns danoneiros aí pra provar a sua cerveja? Falar se tá boa ou não? Ah, já mandei pra alguns. Quando você manda as coisas de graça pros outros, todo mundo fala que é boa, velho. É, né? Ninguém vai chegar e falar, pô, é uma merda essa cerveja. É, uma merda, né? Dos amigos não dá pra tirar uma base se é boa ou se é ruim, né? Mas o pessoal do clube fala que é sensacional. Você gostou? É boa, é boa. Valeu. E ela veio abençoada, né? Cerveja santa, né? Do São Marcos. Ô Marcão, vamos começar lá na Aleixoense. Eu lia numa parada que eu não sabia, que você chegou a ficar três meses no Curitiba. Fiquei. E aí foi triste? Não, foi legal até, mas... Eu vim jogar aqui no Campo Nacional. Ah, sim. E a Aleixoense jogava na época na Série Intermediária. E a gente disputava também o Campeonato Paulista Intermediário no time de Júnior. E a gente chegou na final contra o Nacional aqui. O primeiro jogo foi lá. E pro segundo jogo aqui a gente perdeu a final. E aí tinha um técnico do Corinthians aqui, o Parraga, que depois passou um tempo e foi técnico do Palmeiras. Pegou e me levou pro Corinthians. Aí eu fiquei três meses, mas eu acho que a mudança de cidade de Oriente pra Lençóis e Lençóis pra São Paulo foi muito grande. E aí eu fiquei três meses no Corinthians. O Corinthians tem o Terrão, né? Terrão é ótimo pra fazer jogador. Mas pro jogador de linha. Fazer moleiro é duro. Aí eu peguei e fui embora, desisti. Falei, nossa, joguei a oportunidade da minha vida fora. Aí depois tive a oportunidade de fazer o teste no Palmeiras e acabei ficando no teste de Palmeiras. Mas quando você era moleque você torceu pra quem? Torceu pra Palmeiras. Você já era palmeirense? Era, eu era de uma família de corintianos, mas que tinha minha mãe e meu irmão acima de mim, o Sérgio, que era palmeirense. Eu saí pra ser jogador, na verdade, porque meu pai tinha um sítio e se a gente não fosse jogador ia trabalhar na roça, velho. É melhor pegar no gol, né? Você é louco. Na hora que eu voltei pra lá que meu pai queria me levar pro sítio, eu falei, nossa, aí que eu vi a merda que eu tinha feito, entendeu? Aí quando eu vi no Palmeiras aí que os caras falavam, corre aí que você tá meio gordinho. Eu corria, velho. Porque se eu não corresse e eu voltasse pra trás de novo... Ia ter que pegar na enxada. Ia ter que pegar na enxada. Um dia quando disseram, moleque, você sonhou que você ia virar um goleiro de Copa do Mundo do Brasil? Ou é um negócio que foi muito além do que você pensava? Eu sonhava em ser um jogador, né? Sonhava em ser um goleiro e queria exercer essa função mais pra fugir do trampo de roça. Mas nunca imaginei que ia ter tido essa história no Palmeiras. Ganhar uma Copa. Ganhar uma Copa do Mundo, mas jamais. Pensei que ia ser aquele jogador mediano ali, que ia ganhar um dinheiro na vida jogando bola, mas não achei que ia chegar tão longe, não. Foi longe demais, ó. Tem uma pergunta aqui, a primeira, é um cara que você conhece aqui, ó. Fala, Marcão. Coisa boa. Eu sou Mauro Betting, há 25 anos eu te conheço. Já fizemos um livro juntos, já fizemos alguns documentários, muitas entrevistas e muitos papos. Mas eu fico pensando, e se você tivesse ficado no Corinthians no comecinho de 92 em vez de vir pro Palmeiras? Como é que teria sido você, Marcão, jogando pelo Corinthians? Pra São Marcão? Pra São Bolívia? Nossa, boa pergunta, cara. Nunca pensei nisso. Nem teria jogado pelo Corinthians, na época tinha o Ronaldo. Sei lá, não sei se eu teria a oportunidade de fazer a mesma carreira. Duvido pra melhor do que você fez no Palmeiras ficar 20 anos no mesmo clube, recusar a proposta de time europeu de ponta, jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil e ganhar. É difícil, hein? É difícil saber, né, o que que ia acontecer. Ô Marcão, você chegou no Palmeiras e foi em reserva do Veloso. Você sempre, acho que teve o Veloso como uma das suas referências, né, no gol. E aí o Gabriel tem uma pergunta aqui pra você. O seu grande líder foi o Veloso. Como foi colocar aí no banco em 99 e em 98 como é que foi ver o Osesto naquela porra daquela bola sem ano nenhum e fazendo o gol que você já tendo xingado ali de tudo quanto é bom que você falou o teu livro. Valeu, abração e dá-lhe porco! É, quando eu vim fazer teste no Palmeiras, o primeiro pensamento que eu tinha era de conhecer o Veloso. Falei, pô, se eu chegar lá e já conhecer o Veloso, bater uma foto com o Veloso, já pra mim já tá ótimo. E acabou que eu conheci o Veloso, o Sérgio, o Palmeiras tinha grandes goleiros na época. E o Veloso e o Sérgio me ensinaram muito na vida, né. Se eu cheguei onde cheguei, tenho certeza que o Veloso e o Sérgio tem muito, né, a ajuda deles tem muito na minha carreira. Sim. E o do Oséias era o seguinte, cheguei no Palmeiras em 92, se não me engano. Em 98 eu tava no banco e aí o Felipão tinha mandado eu aquecer, cara, pra entrar nos pênaltis. Porque eu pegava pênaltis pra caramba nos treinos, acho que passou pela cabeça dele que talvez eu pudesse entrar nos pênaltis. É mancada, né? Mancada contra o goleiro, né? É difícil. Chegou a volta. Pro que sai e pro que entra, que fala se eu não pegar na área, velho. Os caras vão falar, só entrou pra isso. Mandou aquecer, eu aquecendo lá desesperado, pensando assim, pô, será que ele vai me colocar na hora dos pênaltis, mano? E se eu não pegar nem o final da Copa do Brasil? Aí o Oséias fez aquele gol lá que ele falou. Espírita. Espírita. Da linha de fundo, sem ângulo, meteu lá em cima, né. Não tinha nem como fazer aquele gol, velho, não tinha. A distância do goleiro. O Paulo César, na época, eu lembro, soltou a bola curta, não foi uma bola longa. O único lugar que dá pra entrar, eu acho. O único lugar. E o Oséias fez o gol. Então eu comemorei pelo título, comemorei pela salvação da minha vida, de não ter tido que entrar. E por todo o constrangimento que ia gerar se caso acontecesse isso com o Veloso também. E aí você xingou o Oséias, não é? Não, aí eu xinguei, mas de felicidade. Ah, sim. Então se tapou na cabeça. Aí eu fiz uma promessa que nunca mais eu xingar o Oséias na vida. Ele podia errar com qualquer gol que nunca eu ia falar mal do Oséias. Ele já fez o que tinha que fazer, né? Já tava com a cota feita. E nessa época do Veloso aí, você chegou lá, quem que passou a calvície pra quem? O Veloso ficou primeiro que eu. Correto. Então ele te passou muitos ensinamentos e passou também isso aí. A calvície. Acho que ele passou o travesseiro dele. Cabelo de boneca. Cabelo de boneca. Ele e o Mauro Bet, né? Também é outro. Fizeram aqui uma plantação de cabelo, achei de furo na cabeça. Gostou do cabelo deles? Ah, eu não faria. Eu lembro que com o Veloso eu peguei essa parte que o pessoal cruzava a bola no rachão assim. Ele jogava na linha. Então ele pegava de vôlei, pegava de bicicleta, quando chegava na cabeça dele ele abaixava. Aí o Veloso, pô, cabeceia a bola. Ele falou, você sabe quanto custa cada fio? Vai estragar o implante? Pô, você é louco. Aliás, o Palmeiras tem um histórico de goleiro careca, né? Tem o Praz que também é careca, o Jailson que é careca. É mesmo. Mas acho que o Jailson raspa, né? Será que não raspa? Ali raspa o que sobra ali, né? Que nem você. O Praz tá no empate depois que errapou. Ele fez uma promessa no jogo e raspou, nunca mais cresceu. Nunca mais. Pô, pra jogar no gol do Palmeiras tem que ser careca. Você chegou com o cabelo, perdeu. Veloso chegou com o cabelo. Mas eu não tinha chance também, mano, de ter cabelo. Meu pai era careca. Você era cabeludinho com os mullets aqui, compridinho. Tinha. Mas meu pai era careca, meus irmãos eram careca. Mulherada gosta do careca, né? É, conversa também, piada. É do careca que elas gostam mais, é tudo mentira também. Mas tem um careca que elas gostam, né? Ah, tem. Não gosta tanto assim, né? Sou casado, né, mano? Ô Marcão, em 99 você ganhou a Libertadores histórica do Palmeiras. Você já pegava pênalti pra caralho. Você era mais na base da intuição ou você era o cara que estudava batedor? Eu ia bastante na intuição. Porque via se o cara tava nervoso pra vir. O lado que ele tava olhando muito. O que mata o batedor de pênalti não é o pênalti em si, né? É aquela caminhada que ele dá no meio campo até chegar na bola. Ali ele fala, vou bater ali, vou bater ali. O que vai passando na cabeça dele ali. E eu não queria passar por isso, Deus me livre na minha vida nunca. Inclusive o Vanderlei falou pra mim uma vez contra o Esporte Recife lá. Pô, você bate um pênalti? Eu falei, professor, eu vou ficar tão preocupado em fazer que eu não vou pegar nenhum. Então deixa eu quieto que eu não vou bater não. E aí eu dei sorte de pegar uns pênaltis lá, mas assim, naquela Libertadores eu não peguei nenhum, cara. Bateu uma bola na trave e bateu nas minhas costas que quase que entra. Aí ele ia falar o resto da vida, né? Mas o cara bateu pra fora, né? O último. É, bateu pra fora e um que bateu na trave. E a gente estudava, era bem mais difícil que hoje. Mas o preparador ficava atrás do gol falando, ó Marcão, você vai bater aqui. Ou é só... Então, o pessoal falou que no dia do pênalti do Marcelinho que o treinador tava atrás do gol, não tava não. Só citava um gandulo, alguma coisa falando assim, mas o treinador Pracidelli, na época, tava no banco de reserva lá. Qual que foi esse jogo com o Cruzeiro que você pegou três pênaltis, não foi? Teve, em 2001? Ah, é. Você pegou três lá do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, é. Ô Thiago, tem uma pergunta pra você aqui, ó. Marcão, beleza? Queria saber de você, em um jogo em 2011, te chamaram pra cobrar um pênalti e já tava uns 4 a 0 pro pão. Era assim, eu não encontravava aí. Por que você recusou bater aquele pênalti? Teve isso aí mesmo, Marcão? Valeu, Thiagão, foi. Eu já tava parando de jogar e o pessoal queria que eu batesse. Marcão! 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 Eu não era o batedor de pênalti, não ia mudar nada na minha vida ter um gol. Não? Não. Só pra saber qual que é o gostinho. Ah, é. Podia ter sido. O goleiro deles tinha 19 anos, tava no começo de carreira. Falei assim, pô, vai ficar marcado de tomado um gol do Marcão, pra que também fazer isso com o moleque? Se eu fosse lá bater, eu ia bater, mas depois o Filipão ia me matar no vestiário, porque eu não era batedor do time. Então, foram três motivos. Ele é da Broca e você? Não, acho que na hora que eu batesse, não. Ele ia apoiar, mas tipo assim, você sai determinado do vestiário, né, quem que bate. Mas é o Marcão, pô, a entidade. Tem um busto no clube. O busto, aliás, ficou meio feio, Marcão. Ficou. Mas eu também não... Não ajuda. Possas de gibuitos, não. De beleza em busto, porque não ajuda. No meu último jogo lá, o jogo de despedida, eu bati um lá, você é louco. Fico com medo do caramba de errar também. Como que você ia comemorar se fizesse gol de pênalti? 5 a 0. 5 a 0? E esse 5 a 0 é... Fazer só assim... Nem sei, também não pensei nisso, velho. Não ia nem saber comemorar. Ô Marcão, aí vieram, pô, aqueles jogos, as duas, mata-mata contra o Corinthians Libertadores, dois anos seguidos. Queria saber se esse momento que você pega o pênalti do Marcelinho e classifica o Palmeiras, é também o seu preferido na carreira. De clube é, né? Apesar que tipo, o pessoal fala muito desse pênalti aí, eu acho que foi legal, foi sensacional. Eu vejo isso aí uma vez por semana, pelo menos tem alguém mostrando pra mim. Não aguenta mais, Marcão. Se não fosse o Galeano fazer o gol... O Galeano fez um gol lá que não era nem pra ele estar naquela área ali. Aí ele fez o gol lá e a gente levou pros pênaltis, né? Mas foi uma das coisas mais legais da carreira. Até porque foi contra o Corinthians, foi em Libertadores. A gente sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, né? Sim. A rivalidade que se tem. Então tipo assim, era um jogo fantástico pra pegar um pênalti. Foi legal porque tipo assim, o Palmeiras tinha feito um desmanche do caramba. O Parmalat já tava saindo do clube e tinha vendido um monte de jogador de 99 que os que estavam jogando em 2000 eram praticamente o time reserva do Palmeiras. O fato de ter eliminado o Corinthians em 2000 foi uma coisa que foi muito legal pra nós, palmeirenses, os jogadores do Palmeiras na época, porque a gente teoricamente tinha um time muito inferior. Na hora que você sentiu mais pica assim, você falou, eu sou foda, foi esse jogo. Nossa senhora, agora eu posso tomar frango que é uma desgraça que ninguém nunca falar. Depois de seis meses eu tomei um frango e nem que eu tava me xingando. Não adiantou nada, né? Esquece rápido. Fala São Marcos, de Palestra Itália. Como que foi o vestiário e o dia dele depois de eliminar os Gambá em 2000? Fala pra nós aí, Marcos. Eu lembro que no vestiário a gente comemorou bastante, depois ia ter um churrasco na casa do Asprilha. Asprilha morava ali no Pacaembu, tinha uma casa, né? Fez um churrasco pra nós lá e a gente foi tudo pra lá. Chamou Rincol, não. Asprilha não chamou Rincol. Não, não chamou. Aí foi todo mundo pra lá e a gente comemorou lá com namorada. E no outro dia já tava treinando de novo com quem tinha outros campeonatos. Essa defesa ficou mais importante depois, mas na época assim foi uma coisa comum, porque a gente se enfrentava direto, né? Mas era com namorada mesmo a festinha? Quem tinha namorada tava com a namorada. E quem não tinha lugar. Quem tinha esposa tava com a esposa e quem tava livre tava com duas, três lá. Mas as esposas se dão bem com essas namoradas alugadas aí na festa? Não, se dá bem. Você vai numa festa, leva a esposa, aí você vê aquele amigo seu que é solteiro tá com uma namorada, depois da outra semana ele tá com outra. Aí a sua esposa já fala, com esse você não anda mais. Ainda bem que nem a gente tinha celular com câmera. Pelo amor de Deus. Que tinha de casamento aí jogado no limbo. Era melhor, né? Tinha mais casamento, você preservava a família nessa época. Agora? Hoje em dia não dá mais. Naquela treta, a famosa treta que deu lá com o Edilson, o Paulo Nunes e tal. Não teve nenhum soco na cara assim de quem tinha raiva. Era uns bico na bunda, empurrão. Era porque era todo mundo amigo? Você acha que essa treta nunca ia chegar a virar uma briga de verdade feia? Ah não, ia virar. Ia? O Dido e o Vampeta, eu ia com eles pra seleção de Júnior desde 93, cara. Então a gente se conhece há muitos anos. Só que quando a gente jogava contra, às vezes eu trombava com o Vampeta no campo assim, a gente nem se olhava na cara. Porque não era questão de ódio, mas era questão de pô, a gente vai se encontrar e um vai zoar com o outro. A maioria dos jogadores do Palmeiras era da seleção e do Corinthians também. É sim. Então a gente zoava. Pô, eu deitei em você. Aquele dia lá, né? Eu lembro até que o Júnior, lateral esquerdo, zoava com o Dida. O Júnior bateu um pênalti e o Júnior errou. O Dida passou da bola. Então o Dida ia pegar se o Júnior acerta. Aí o Dida falou assim, você errou, velho. Eu ia pegar o pênalti, ia bater no canto e eu passei e a bola foi no meio. Ele falou assim, eu deitei em você, papai. Os dois baianos sentiam. Na hora que tava dentro do campo, se tivesse que quebrar o game, eu quebrava. E você naquela hora na briga ali, você foi pra cima? Aí eu dei uma voadora lá no bolo, não sei. Pegou em que? Rapaz, eu sei que a minha bunda bateu na cabeça do Gamarra, na voadora que eu dei. Foi no dia do Renato, né? Goleiro do Político. Isso, caiu lá no esforço. Rock Jr. tava atrás dele. Aí o Rock Jr. lá tava o bicho pegando tal, não sei o que lá. Aí eu sei que eu saí correndo lá de trás, dei uma voadora no bolo, não acertei ninguém e voltei pro gol, velho. Ai, carai. Não era bom essas coisas, né? Tinha uma cega pra acabar. O pessoal fala, ah, pô, futebol é chato. Na época até tinha isso, cara. Era muito fera. Era bom que também, assim, que ficasse no campo, né? É, então. Se ficasse só no campo, que sabe que ninguém tá armado ali, né? É lógico. Hoje em dia você brinca com os caras, os caras já querem brigar, não sabem brincar. Não sabem brincar. Mas na época podia. Eu lembro que teve uma vez uma briga também, Palmeiras e Fluminense no Parque Antártico. O Galeano com o Fernando Diniz. Só que eu não tava nessa briga. O Serjão era goleiro. O Serjão atravessou o campo pra dar um soco na boca de alguém. Trombou com quem? André Luiz. Lembra? Um zagueirão. Jogou no Fluminense, tinha 3 metros de altura. O Santos também. Jogou no Santos. Aí eu falei, aí, Serjão, foi pra cima do André Luiz? Ele falou, ai, não dá, né? Aí eu falei assim, André, vamos apartar, vamos apartar. O André Luiz chegou a dar aquele que tirou o cartão do juiz e deu o cartão do juiz. Esse mesmo, esse mesmo. O Serjão falou assim, vai, Serjão, você não é fodão porque você não deu um soco no André. Ele falou, você é louco, mano. Foi e voltou. Ô Marcão, aquele famoso episódio do cafezinho que os caras falam também até hoje. Foi ideia sua e vocês falaram, bota um cafezinho ali que o jogo vai tá tranquilo. Vamos tomar um cafezinho. Não, mano, pior que não foi. E eu tomei e não foi uma vez. Foram várias vezes. Eu sou meio viciado em café, eu tomo muito café. Só que eu tomo café de garrafa e tal, né? Então sempre eu pedia pro roupeiro e ele deixava um cafezinho ali na trave e eu ia lá pegar, tomava. É que aquele dia acho que era um jogo de Libertadores e a Globo tava transmitindo e os caras filmaram ali porque numa bola não tava indo no gol. E aí pegaram tipo uma fumacinha saindo do copo. Porque eu tampava o copo com a luva. Porque pode ser Gatorade. Qualquer coisa. Os caras ganham de tudo, Gatorade, água de coco. Aí eu assoprando o café e a fumaça saindo. Da Bolívia. Os caras não falaram nada? Não, amado. Ficou meio puto, né? Ficou. Porque porra, você não aguentava ficar duas horas sem tomar café? É então, podia ter ficado. Pô, não consigo. Da tremedeira. Aí pegou pros caras como se tivesse sido uma falta de respeito. Mano, os caras hoje bebem água de coco, velho. Água de coco não é mais desprezo do que um café? É que o café dá um ar que você tá na sua sala pagando pro jogo. E água de coco você tá na praia, velho. É verdade. Puta, que pariu. Aí nós fomos jogar com o Palmeiras lá. Aí tomamos um pau do Strongest e os caras sentavam na minha frente e ficavam fingindo que tava tomando um cafezinho. E eu quieto e falavam pros caras, me ajuda que os caras tão me humilhando aqui. Aí vocês não fazem nada aquela desgraça de... Vai mexer com os bolívia. Como é que chama aquele negócio? Altitude, velho. Que os caras chutavam. Aí depois passou um tempo, passou um tempo e fomos jogar lá com quem? Seleção Brasileira. Tomamos o pau da Bolívia. Tomei um gol quase no meio de campo lá de um cara fodão que tinha na Bolívia lá. E a torcida, ô, cafezinho. Eu falei, não acredito que os caras tão falando isso até hoje, velho. Aí nunca mais, velho. Ai, caralho. E nunca fiz uma propaganda de café até hoje. Nunca fez? Agora pode fazer de cerveja. Não adiantou nada, mano. Eu queria saber se pra você o momento mais doído, se a derrota mais doída foi pro Boca na final da Liberta ou foi pro Manchester na final do Mundial? Ah, foi pro Manchester. Mas aí foi porque você cagou ali na saída do gol. É, primeiro porque tinha sido o erro meu, né? Que a responsabilidade era minha. E segundo que era uma final de Mundial, né? Que a gente até esperava ter a oportunidade de ter voltado lá, mas nunca mais voltou. Então aquela ali foi mais doída. Você ficou muito mal com essa saída do gol errada e, tipo, no dormir, assim? Ou na hora você se perdoa, você fala, pô, eu tenho crédito, velho. Pelo amor de Deus, foi um erro. Não, não. Fiquei mal pra caramba. Ficou mal? Ah, fiquei mal pra caramba. Mas agora que o Corinthians é campeão do mundo, agora tá ficando mal pior, né? Agora ficou pior, porque até o pessoal não zoava tanto. Então, o negócio de Mundial agora ficou pior, porque você fala, pô, o Palmeiras tem Mundial. Não, porque antigamente só o São Paulo tinha, né? O Santos, na época do Pelé. E o São Paulo tinha, o Corinthians não tinha. E a gente palmeirense, né, geral, era Corinthians. Ah, time sem passaporte. Ah, nunca ganharam o Libertadores. Torneio de verão. É, torneio de verão. Aí o Corinthians vai lá em 2012, campeão da Libertadores e campeão mundial, velho. E agora tem o WhatsApp, que na época não ele zoava, mas era no verbal. Agora é um monte de videozinho. Agora é o WhatsApp, Facebook. Mundial. Aí os palmeirense ficam puto e falaram, mano, vocês zoaram os caras de 99 a 2012. Agora de 2012 até ganhar o Mundial, velho. Vai que tá facinho aí, tem Real Madrid, Barcelona, Bar de Munique. Então você também não considera esse 51 Mundial de verdade, né? Eu até considero. Mas eu acho assim, depois que o Corinthians ganhou, o Palmeiras foi correr atrás disso aí. Tinha que ter corrido atrás disso aí em 1990. Como é que eu vou comemorar o Mundial de 51? Uma coisa que apareceu agora, assim. Vai lá no Japão e ganha que é mais justo. Então. E lá no Japão, acho que você saiu errado porque também tem altitude, igual a Bolívia, né? Tem nada, mano. Pior que não tem, né? Pior que eu tava bem demais em 1999. Mas goleiro, né, velho? Porra, quantos milagres você já fez, né? Eu disputei o Mundial de Clubes e disputei a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela é uma coisa assim. Ela é tão tensa quanto o Mundial, mais importante que o Mundial de Clubes, mas que você tem sete partidas, no mínimo três, pra você fazer alguma coisa. Então se você jogou mal o primeiro jogo, você tem um segundo pra fazer alguma coisa. Mundial é palmente. O Mundial, quando a gente foi, era um jogo, velho. Você ia pro Japão e ficava... Não tô dando desculpa, não. O erro foi meu e falhou e não tem Mundial por causa de mim mesmo. Ponto. Isso não é desculpa. Tô só falando assim. Que você ia lá e jogava um jogo e nesse um jogo tudo podia acontecer. E os cara foi campeão. O único prazer que eu tenho é que tipo assim, a maioria da seleção da Inglaterra que tava no Mundial era do Manchester. Beckham, Scholes, um monte do Manchester que era da seleção inglesa. Tudo que os caras viram eu chorando em 99, depois deu pra ver os caras chorando em 2002 da Copa. Quando o Brasil ganhou na Inglaterra, eliminou na Inglaterra, aí eu vi os caras tudo passando chorandinho assim. Chupa. Chupa, seus filha da porra. Foderam com a minha vida, agora tamo aí, ó. Vai morrer sem ganhar uma também. Tudo que vai morrer. E os caras do Manchester, mano, e nós lá tudo chorando. Aí nós perdemos o Mundial e os caras do Manchester nem aí, velho. Cagando, né? Cagando e andando pro negócio do Mundial e nós todos chorando, se matando. Falando de Copa do Mundo, da seleção do Penta. Tinha muito nego doido, né? Tinha uns bagunceiros pra caralho lá. Tinha, porra, Vampeta, Edilson, Luizão, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Denilson. Até os que pareciam quietinho era da zoeira, o Dida, né? Não sei o quê. O Rogério Senna era terceiro goleiro, né? Ele destoava, ele era tipo o tio da perua, que ficava vendo a zoeira e falava, olha esses caras zoando aí. Ah, não sei. Não sei, porque tipo assim, cada um ficava no seu quarto, né? O pessoal sempre perguntava pra mim, cara. Pô, o Rogério é mala, Rogério. Eu falava, pô, Rogério, pra mim você é por gente boa, né? Você é por gente boa. Não, mas assim, nessa seleção que rolava aqui, a gente via os vídeos que tem no vestiário dos pagodinhos, os caras dançando, sambando, fazendo o pagodinho. O Rogério Senna nunca tá. Do pagode ele não participava, não. Ele é roqueiro, né? Ele é mais do rock. Eu também gosto bastante de rock. É, eu também. E da resenha da zoeira ali, ele participava? Participava também. Não, não muito. Acho que os goleiros, o goleiro sempre ele tem um... Ele é meio aquém dos outros do grupo, né? Porque tipo, o jogador, ele tem o dom daquilo lá, ele ia ser jogador de qualquer jeito. O goleiro já não pode andar com o centroavante, mano. No centroavante ele vai pra noitada, no outro dia a bola bate na canela dele e entra e o cara foi o cara do jogo. O goleiro, se vai pra noitada, no outro dia ele tá sem reflexo, de onde chutar, tomar gol, ele tá fredido, mano, na vida. Ele pode até zoar na hora da coisa assim, mas assim... Mas na hora da balada fica mais de boa. Na hora do pega pra capar ali mesmo do coisa, o goleiro sempre fica um pouquinho mais coisa, porque não é a mesma coisa. O goleiro não é jogador, é goleiro. Outra categoria. Você se sentiu injustiçado de não ser escolhido como o melhor goleiro da Copa? Acho que foi o Canho e o Rustu ficaram nessa frente. Terceiro, né? É. Não, você é louco. Pegou pra caralho, foi campeão e fizeram 2 na sua frente. Eu não ganhava nem aqui de campeonato paulista, melhor goleiro paulistão, do Brasil. Eu nunca ganhei nada dessas coisas aí. Na Copa ia ganhar. Ia ficar uma perna do caralho. Melhor ter ficado sem nada mesmo. Não, eu não liguei não. Não vou tirar meus méritos. Não vou falar que qualquer um que tivesse lá o Brasil ia ganhar não, porque eu também peguei pra caramba, né? Os caras às vezes falam, ah, se tivesse o Dida e o Rogério tinha sido campeão do mesmo jeito. Talvez se eu tivesse no Mila e no São Paulo eu tinha sido campeão do mesmo jeito também. E você ia ter mundial. Você ia ter mundial. É então, ia ter mundial. Só o Dida e o Rogério não estavam esquentando o banco pra você. Só isso. É então. Dois monstros, né? Nossa, e dois que estavam vivendo um momento muito bom também. Pelo amor de Deus. Aí uma pergunta sobre goleiros. Opa, quero mandar um abraço aí, Bolívia. Um abraço. Seu cavalo. E deixar uma pergunta pro meu grande amigo pé de pano aí. Pé de pano. Você faz falta na TV, no rádio. Vê se não some e pé de pano. Mas é o seguinte. Gostaria que você me falasse, Marcão, dos goleiros da seleção brasileira aí. E também sendo dirigido, né? Os goleiros. Pelo Tafaré. O que você acha? O que você pode analisar também da Copa do Mundo aí, da goleirada? Como é que eles vão sair aí nos momentos difíceis que você já passou. E você foi o cara. É isso que eu queria saber. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Cuidado com esse Bolívia aí. Que esse cara... Cuidado, hein, Marcão? Abraço. Cala lá. Tá da Transamérica. Depois ele vai pra banda. Depois ele vai pra Luziano. Aí, tá vendo? Não juntou dinheiro quando jogava. Gastou tudo. Gastou tudo com guitarra, velho. Bateria. Ô, Ronaldo. Abração pra você, velho. Ronaldo é parceiro. Rafael é o goleiro da seleção, cara. Ele que tem que ver aí, né? Eu gosto muito do Fábio, do Cruzeiro. Gosto do Vanderlei. Você acha que o Fábio devia ter sido... Mas agora sim. Esses dois deviam ter sido chamados? Cara, eu acho que eles mereciam ter tido uma chance, mas bem pra trás. Agora o Alisson é sensacional também. Agora tá jogando e tá jogando bem. O Cássio no Corinthians é sensacional com um monte de títulos. Neto Ederson. O Ederson tá jogando lá fora também, apesar de ser novo, mas já tem uma bagagem boa. Cara, eu fui pra Copa do Mundo e eu tinha sete jogos pela seleção. Mas você acha que assim... Isso não vai garantir do cara jogar bem ou o cara jogar mal? Mas você acha que tá bem servido? Eu acho que o Brasil tá bem servido de goleiro, apesar que a gente não acompanha o Alisson, porque joga lá fora, né? A gente acompanha mais daqui. Beleza, e agora uma pergunta aqui do menino Gabriel aqui pra você, Marcão. Marcão, me responde uma coisa. O que é pior? Pegar sete da Alemanha ou pegar sete do Vitória? Tamo junto! Pra mim, pior sete do Vitória, que foi eu que tomei. Porque o sete da Alemanha eu não tava, né? Então tipo assim, esse aí o Júlio deve passar apertado por causa disso aí, mas... Foi nessa que você furou a bola? Do Vitória foi. Foi de propósito, Marcão? Não foi de propósito, mas tipo, foi erro mesmo. Pessoal, acho que foi um recuo. Não foi um recuo, foi um lançamento. Que eu podia ter baixado e pegado com a mão, mas eu já tinha tomado seis, velho. Você tava puto. Falava na história dessa porra. Então eu tava puto. Então eu acho assim, que pra mim foi muito pior tomar o sete, porque da Alemanha eu não tomei nenhum. Verdade. Você é da época que o Brasil ganhava da Alemanha, né Marcão? Ô Marcão, essas fases que o Palmeiras tava cagado, você começou, porra, na época do Parmalat, anos 90, que o Palmeiras ganhou tudo, ganhou o Libertadores e o caralho. Depois você pegou umas fases do Parmeiras também, que foi osso, né? Nossa. Doído. Eu lembro que você, pô, saia puto do jogo e você ainda chegava na entrevista e já aloprava os jogadores. Falava, mano, tem uns caras aqui que também não dá a ser condições, corpo mole. Você chegava no vestiário e falava assim, na cara dos malucos? Falava, esse corpo mole do caralho aí? Não, eu arrumei muita encrenca no vestiário, porque também... Ah, eu também errava. Não era assim, né? Que eu só cobrava todo mundo. Tá certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração. Eu não tinha entrado num jogo desse, né? Agora, paciência. Vai ficar escutando o desaforo da semana, hein? Você acha reversível esse pacar? Ah, não. Agora vai querer correr lá pra mostrar pra torcida, que é time de guerreiro. Mas assim, a gente tinha um time aí que teve uma criação de time muito bom, de ganhar muito título. E depois eu ficava revoltado porque a gente não tinha aquele time qualificado pra ganhar ainda, sabe? Era muito mais palmeirense do que profissional. É, mais torcedor. O certo como profissional era ter pegado e vazado embora. Eu acho que eu fiz certo de ter ficado em 2002 e disputado a segunda divisão. Tira o lance do Arsenal. Eu acho que o certo era eu ter ficado, jogado a segunda divisão. O Palmeiras subido e eu tinha que ter vazado embora pra fora. Porque eu sempre tive bastante proposta pra ir pra fora. Hoje eu vejo que o errado foi eu de ter ficado. Eu tinha que ter vazado e depois ter voltado. Você se arrepende, então, de não ter uma experiência na Europa? Eu me arrependo, muito. Você vê, o Evair saiu, o Edmundo saiu, um monte de gente saiu. Depois voltou. Então, assim, o ídolo, você não precisa ficar 200 anos no clube. O ídolo, ele tem que vir e ganhar títulos. A minha melhor fase, assim, tecnicamente, eu podia ter saído, ganhado uns titulozinhos pra fora aí, jogado num time bom, ganhado uns caneca e depois eu voltava, velho. Você chegou aí pra Inglaterra lá fazer os testes no ar, se não sei. Foi alguma coisa meio só assim, porra, eu não posso sair do Palmeiras agora que o time caiu? Ou foi uma coisa meio de bicho do mato, falando, porra, vou morar na Inglaterra, tudo diferente, me deu uma assustada assim? Não, foi as duas coisas, porque quando o Palmeiras caiu, eu tava machucado. Eu tava com uma lesão na coxa e eu não tava jogando. E os caras da imprensa, na época, falavam que eu não tava jogando porque eu já tava vendido. Não era verdade, eu tava machucado. E aí, quando caiu, eu peguei e falei assim, mano, eu não vou de jeito nenhum pra mostrar pra esses caras que eles estavam contando mentira de mim. Só que o Palmeiras queria muito que eu fosse, porque ia entrar um dinheiro pro clube. Então, os caras me pressionaram muito pra viajar pra lá, pra ir conhecer a estrutura, pra ver se eu chegando lá ia mudar a minha cabeça. Aí eu peguei e fui. Aí o pessoal fala até hoje, né, que eu fui ou não fui aprovado no exame do Arthur. Mentira. Você que não quis mesmo. Eu que não quis. Eu também não tinha estrutura nenhuma, não era casado, não tinha assessoria, não tinha nada. Eu ia ficar lá em Londres sozinho, mano. E os caras iam chegar, me vender, pegar o dinheiro, deixar eu em Londres lá e falar assim, vira aí, maluco. E eu falei, o quê? Vou ficar aqui nesse frio da porra? Você é louco? Não, eu vou embora. Peguei e vou embora. É verdade que o Palmeiras também tentou te empurrar pro Corinthians no 2005, eu acho. Não é que o Palmeiras quis me empurrar pro Corinthians. O Corinthians queria me contratar, na época do Kia, né? O Kia queria me contratar, só que... Aí os caras falaram, só que você vai pro Benfica e você fica um tempo no Benfica e volta e se apresenta no Corinthians em 2005. Eu falei assim, olha, pra mim não tem problema nenhum, eu vou. Só que vocês vão explicar que vocês estão me vendendo e que vai acontecer isso. Mas você tava disposto a fazer isso? Você sabe que não ia se queimar com o torcedor do Palmeiras? Você falou, pô, na hora... Não, mas no Palmeiras na época ganhava nada, velho. É duro você ficar também sem ganhar nada, né? Eu acho que os caras iam fazer. Ah, o Marcão fez sacanagem com o clube, eles iam vender isso pra levar o deles, entendeu? Lógico, deve ser falado. Eu falei, não, eu jogo em qualquer lugar, só que você me vende. Aí os caras, não. Aí os caras pipocou e eu falei, então eu não vou. Aí contrataram o Fábio Costa. Mas eu, pra te falar a verdade, eu sou palmeiras, mas obviamente se eu tivesse ido pra lá eu ia ter dado a vida também pra ganhar, pra jogar por lá. Fez bem, Marcão. Porra, ficou 20 anos no Palmeiras, virou uma lenda no Palmeiras. No fim das contas, as coisas acontecem como tem que acontecer. É, tem o busto. Tem o busto lá. Tá meio feio, tá meio machucado, mas beleza. Mas é legal, meu filho quando vai lá, ele vê um busto. Lógico, é do caralho. É do caralho. Se tivesse sido pro Corinthians, não ia ter busto. É, não ia ter busto. Ô Marcão, a relação da torcida na época com o Valdívia era uma relação de amor e ódio, mas que pendia sempre pro lado do amor. A torcida acabava gostando dele, mas tinha umas raivinhas às vezes, né? Eu queria saber, entre os jogadores, o Valdívia tinha moral ou ele tinha mais fama de chinelinho mesmo? Os caras pegavam mal com ele. Eu joguei com o Valdívia na primeira passagem dele aí, né? Na segunda passagem eu era embaixador do Palmeiras. Os jogadores gostavam dele ou eu também? Na primeira eu gostava muito. É? Nós que ensinava ele falar tudo palavrão, todas as coisas lá. Depois na segunda passagem dele, sei lá, eu acho assim que o Valdívia foi meio vítima da falta de jogador que tinha o Palmeiras. Porque sempre assim, né? Aquele cara famoso... Deu uma cuspida aí, velho. Deu uma cuspida aí, velho. Pô, não tem um cafézinho aí? Cansei de beber cerveja, velho. Esquentou também do tanto que nós estamos falando, hein? Tá quente. Você não vai abrir essa aqui daquele jeito lá? Vai lá, Marcão. É a raiz, hein? A cerveja do Marcão. A torcida quer que aquele jogador arrebente todo jogo de ninguém, cara. Duvido. Os caras contam a história de Pelé. Pô, eu vi o Rivelino, o Zico. Ninguém joga bem todo jogo, velho. Então assim, pô, não tô comparando, pelo amor de Deus. Então eu acho assim, você desanima também. Porque quando você tem um time bom e você como jogador de futebol é competitivo, você entra naquele negócio, você sabendo que você tem chance pra ganhar, às vezes você corre pra caramba e ganha e você nem cansa, velho. No outro dia você tá zerado porque você tá ganhando. Saber que vai se foder. Agora quando você tá perdendo, só perdendo, só tomando pau, só tomando pau, você desanima, machuca jogador pra caramba por causa disso. Pô, e ele morava no meu prédio, cara, e ele não bebia. Te juro, sem sacanagem. Às vezes ele tava machucado, ele tava meio depressivo, gente chamava pra barra. Ele não bebia, ele se cuidava, ele era no peso, só que ele tava com os problemas musculares lá. São dois períodos, acho que é só no Brasil que treina dois períodos. Só. Dois períodos, pegado físico pra caramba. Fora o calendário. Dois, três jogos por semana, né, calendário. Aí o cara vem daqui, tá jogando lá na Emirados Árabes, que os caras só treinam de noite e uma horinha por dia. Lá condicionado. Joga lá no estádio que os caras só batem palmas. Sim. E vem aqui pra essa fumaça, então acho que isso aí pesou muito. O Alex Cabeção, meu parceiro, jogou com você. Tá querendo saber como que anda o bicho da goiaba no seu pescoço. Nem sei que nada que tá mais. Antes eu ficava me cutucando, me espremendo, fumava pra caralho porque não dormia. Agora deu até para de fumar. Pois não, né? Mas quando eu jogava era bem mais tenso, então eu beliscava o pescoço. Sofri muito. Ô Marcão, qual o maior amigo e o maior desafeto que você fez no futebol? A maior amigo foi o Sérgio, com certeza, o Sérgio goleiro. Mas tive Sampaio, o Alex, o Dida, a Rampeta são meus amigos até hoje. O Pierre, o Volante. Ah, tem muitos caras que eu falo assim até hoje. Tem desafeto? Desafeto não, cara, só de jogo. De jogar contra. Você chegou a brigar com o Neto, né? Mas já resolveu. O Marcos é um grande cara, é um grande goleiro, mas já tô com o saco cheio, velho. Eu não sou amigo de mau caráter. Sou amigo de cara de bom caráter. Não entra cara que gospe na cara de juiz. Ah, briguei com o Neto. Discuti com o Neto uma vez na televisão. Mas um dia nós nos encontramos no Vila Cauta e os dois bebos se abraçamos. Aí, te amo, eu que te amo. E acabou, nunca mais deu nada. Uma vez, mano, ó, teve um cara que a gente jogou. Se não me engano, acho que é Reginaldo o nome dele. A gente jogou contra o Juventus e aí ele quebrou meu braço, velho. Eu saí na bola assim, ele veio e deu uma cabeçada no meu braço. Era grandão, quebrou meu braço. Quebrou o braço pra cabeça? Quebrou na cabeçada. Caralho! Aí eu caí no chão lá, tal, não sei o quê. Quebrou meu braço, mano. Foi em 2007, eu fiquei o ano inteiro fora. Aí minha esposa ficou esperando ele pra brigar com ele, cara, na saída do palestra Itália. Olha o que você fez com meu marido. Você quebrou o braço do meu marido, deu uma dura nele lá e, pô, o Reginaldo sumiu. Seguiu a carreira dele, eu segui a minha e foi embora. Esses dias, mano, se não me engano, ano passado, eu não sei se ele trabalha ou ele tem uma empresa que conserta portão de garagem de prédio. Aí eu tô saindo de casa, de moto. Aí parei ali pra abrir o portão e ele falou, posso falar com você um minuto? Aí eu falei, pois não. Falei, mas sabe quem eu sou? Falei, não. Ele falou assim, pô, eu sou o Reginaldo, mano, que quebrou seu braço quando veio no jogo de ferguentes, tal, não sei o quê. Falei, pô, beleza e tal. Ele falou assim, mano, passou todos esses anos, nunca tive a oportunidade de pedir desculpa pra você, mano. Desculpa lá, atrapalhei e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, coisa de jogo, tal, não sei o quê. O braço tá bom e o portão também. Tá bom, tá ótimo. O portão de casa tá ótimo aí, Reginaldo. Ô, Marcão, mas a última pergunta aqui do Luiz aqui, ó. Fala, Bolivão. Fala, Marcão. Ó, eu sou corintiano roxo e Marcão já ferrou a gente aí, pegou pênalti do Marcelinho. Mas, cara, sou seu fã, goleiraço, pessoa maravilhosa. Mas, por outro lado, eu não gosto muito do Rogério Senna, não. Você também recebe esse carinho da galera rival. A galera te aborda na rua e fala que mesmo você tendo ferrado a gente na liberta, a galera ainda gosta muito de você. Como que é essa relação aí? Valeu, não, eu queria saber isso, Marcão. Eu vou aproveitar e fazer a minha pergunta sobre isso. O que, no fim das contas, ficou mais importante pra você? Você ter jogado pelo mesmo time a carreira inteira, ganha um busto nesse clube? Ou você ser um cara que é ídolo de todo mundo, inclusive dos maiores rivais do Palmeiras? Cara, eu tenho... Isso aí eu acho que foi um dos grandes diferenciais da minha vida. Coisa que dá mais orgulho. Eu não sei, não foi marketing pessoal, não foi... Natural, né? Orientação de empresário, porque eu nunca tive empresário de faz isso, faz aquilo. Isso que ele falou é verdade mesmo, cara. Eu sou muito bem recebido pela torcida do Corinthians. Claro, não vou falar de todo mundo, porque... O São Paulo, o Santos também, né? O São Paulino, ele, assim, às vezes me questiona muito, porque o Palmeiras comparei eu com o Rogério. E, tipo assim, pro São Paulino, o Rogério Senna é Deus, né? Mas, assim, tipo, eu recebo muito carinho mesmo. Talvez eu acho que a gente teve a felicidade de jogar numa época. Não só eu, mas não é saudosismo, não. Mas, tipo assim, o pessoal levava mais na brincadeira de zoar, entendeu? É, lógico. Então, assim, eu encontrava com o Vampeta, zoava o Corinthians com o Vampeta. O Vampeta me encontrava, me zoava por causa do Palmeiras. E a gente sempre levou muito assim quando a gente jogava, né? Então, assim, a minha geração era uma geração que curtia mais futebol nessa parada. E que aguentava zoeira. Hoje em dia qualquer coisa ofende, é falta de respeito, vira vida. Mas eu sempre procurei tentar não inflamar muito torcida. Já tinha essas paradas de briga fora de campo, de morte, de se matar aí. Só que eu sempre achei que futebol sempre foi isso aí, cara. Tipo, de brincar. Vou falar isso aí e vou me lascar também, mas eu não ligo dos caras me zoar. Porque quando eu ando na rua, se os caras me zoam, eu não ligo dos caras. Ah, mão de pau, borboleteiro, sei o quê. Eu acho isso legal. E gosto também de zoar os outros, sabe? Lógico. A maior conquista sua é essa, né? De ser o ídolo do Brasil inteiro, né? Com certeza. De todo mundo gostar de você. Não sei se foi por causa da seleção ou se por causa das minhas entrevistas que... Às vezes o pessoal fala pra mim, pô, aquilo lá que você falou, eu queria falar, aquilo lá que você falou. Eu era um defensor da torcida, velho. Eu queria falar pro torcedor. Se o diretor ia ficar bravo comigo, se o jogador ia ficar bravo comigo, palma com os caras. Eu vou falar porque eu acho que eu tô aqui defendendo o clube. É os caras que pagam, é os caras que compram ingresso, é os caras que compram camisa. Tentei ser um torcedor do mercado. Ah, porque você é um cara simples e autêntico, né? É difícil no futebol, né, Marcão? Pra acabar, já ou jamais, eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais. No meio de um jogo que o Palmeiras tava se fudendo. Já. Pensou em fazer o implante do Veloso? Jamais. Fumou o cigarrinho no intervalo do jogo? Jamais. Sério? No intervalo não, só no final. Antes também? Não gostava do cheiro. Não, porque tipo, incomodava os outros, né? Entendi. Mas depois do jogo lá no Pacaembu, já só pequei muito o cigarrinho. Pegou uma balada pesada com o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Denílson e a companhia? Jamais. Não? Por isso que você tá vivo aqui, né, pra dar entrevista. Viu a G Magazine do Vapeta? Jamais. Deus o livre, só que me faltava, velho. Mas você já viu ao vivo também, né? Muitas vezes. Ah, os caras tomavam banho tudo pelado lá, né, mas o cara que parou pra fazer algum comentário, esquece, velho. Os caras passam andando como se fosse tudo normal. Pacaembu, confundiu o Marcos Assunção com o Kid Bengala no vestiário. Já. Sensacional, bate palmas pro Marcos aí, pessoal. Pacaembu, do canal da entrevista, a gente conseguiu uma camisa da época que você jogava pelo Palmeiras, já tá rolando uma briga nas redes sociais pra ver quem vai ganhar. A gente vai fazer o desafio. A torcida do Palmeiras tá louca pra ganhar essa relíquia aqui. Essa aqui, ó. Quanto que vale? Essa aqui é da final da Libertadores. Número 12, autografada por São Marcos. Ó, foi um prazer participar do seu programa também, meu. Do caralho, Marcos. Eu acompanho você. Eu sei como é difícil conseguir entrevista com você. Até isso. E, porra, essa camisa aqui, eu tô pensando em não dar pros moleque não e colocar lá no Mercado Livre, no Ebay, por 200 milhões de reais. O que que você acha? Se vender, dá um toque, eu arrumar umas 15 dessa daí pra você. A gente faz um esquema aí. Fica o dinheiro assinando camisa, mano. Agora vai rolar um desafio louco pra ver quem fica com essa relíquia do Marcos aqui. A camisa relíquia do Marcão aqui na minha mão. Tem palmeirense aqui hoje. Taça Libertadores Obsessão. Vem me jogar com a alma e o coração. Olê, olê, olê. Olê, olê. Eu canto hoje com o Palmeiras até morrer. Olê, olê. Os caras falaram que a Taça Libertadores é a obsessão e a única vez também que o Palmeiras ganhou a Libertadores foi em 99, graças ao Marcão aqui também. Então eu vou chutar uma bola na moralzinha assim. Vai colocadinha pra o cara fazer uma ponte. A gente vai escolher de 10 a 15 nego aí pra participar. A ponte é a defesa mais bonita. Votada por vocês mesmos vai ganhar a camisa do Marcão, fechado? Fechado! Puta que eu pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Marcão! Primeiro a goleira é a Duda, hein? Ô Dudas, é o seguinte, Duda. Eu vou chutar fraquinho que é pra você fazer defesa. Pensa que é a defesa mais plástica, mais bonita. Vai, Duda. Agora é o seguinte, chega aí Marcelinho. Todo mundo vai lá no Marcelinho agora na batida. Marcelinho vai pra cobrança, vai bater de pé direito. Marcelinho contra Marcos, autoriza o juiz. Cadê o Mundial, caralho? Partiu Marcelinho, bateu. Marcos pegou! Marcos pegou! Foi bem, hein? Foi bem, hein? Vai. Foi boa, essa aí foi boa. Foi boa. Foi boa, hein? Foi boa, hein? Quase passou da bola, mas tá valendo. Vai ter um encasamento, hein? Eita! Vai! Tem que quebrar a unha, hein, papo? Foi bonita, hein? Foi bonita, hein? Foi bonita, hein? Foi ver melhor! Foi os ligeiros da bola, hein! Foi taskare! Sai! Sai, sai, sai! Sai que é sua, Staffareá! Bia Jeez. É o seguinte agora. A gente teve uns goleiros PKK que fizeram uma defesa bonita aqui. Quem vai escolher são vocês. Escolhe um cara só que você curtiu mais e na hora de gritar só grita na vez dele, beleza? Quem achou que foi esse maluquinho aqui? Ei! Nosso amigo! Você bebou? Quem achou que foi esse primeiro que deu uma ponte nervosa aqui? O maluco que tá sangrando aqui. O maluco que ganhou o convite em casamento da mulher. E esse último parmeiro aqui com a camisa de 93. Eu acho que ganhou o maluco do sangue, é isso? É com muita honra e prazer que eu dou essa relíquia. A camisa do Marcos foi autografada pelo São Marcos. Pra você guardar, enquadrar, fazer o que você quiser. Essa é nossa, é nossa!